Fala Cláudio, boa tarde, tudo bem? Tranquilo, nego? Ó Cláudio, eu não sou um mecânico, eu não sou especialista técnico nessa área, mas assim, eu sei qual que é o problema que dá no câmbio da torre e não é por causa dela ser muito pesada, né, e por isso que dá problema no câmbio. O problema que tem é numa peça chamada trocador de calor e, na verdade, esse problema acontece, lógico, que é uma peça, vamos falar assim, existem, já para substituição no mercado livre mesmo, paralelo, peças com maior durabilidade do que a que vem original de fábrica, né? Mas por que que acontece isso? Esse trocador de calor, basicamente ali, ele, quando você deixa de usar os aditivos ali na água do radiador, no líquido de arrefecimento, né, quando você deixa e começa a completar somente com água, o motor passa a trabalhar numa temperatura de funcionamento mais elevada. com o líquido, aquele líquido rosinha que vai ali no motor, azulzinho, depende, ele serve, ele é um refrigerante, então assim, vamos falar assim, o motor trabalha em 90 graus, então até ele chegar a 90 graus, ele demora um pouco mais, ele não passa de 90, ele fica ali sempre em 80 e poucos, 90, né, com aquele líquido. Sem aquele líquido, o motor acaba trabalhando num regime de temperatura mais alto, causando estresse nessa peça, né, igual eu disse, é uma peça que, obviamente, né, tinha que aguentar esse estresse, mas não aguenta, e aonde acontece a mistura da água com o óleo nessa peça, porque ela corrói, a água corrói ela e o excesso de temperatura também contribui pra isso. Sendo assim, acaba misturando água e óleo do câmbio e o BO é grande, meu amigo, eu vou falar pra você que é uma conta bem salgada, eu não sei nem mensurar valor, mas eu sei assim que dói no bolso, dói na alma. Mas não é um problema, não é por isso que o câmbio é ruim, inclusive esse carro que eu tô aqui, que é meu, né, ele tem o mesmo câmbio da Toro. O problema é o seguinte, é você fazer a manutenção certinha e colocar o líquido de arrefecimento ali, colocar o aditivo na água, né, do radiador quando for fazer a limpeza, a troca dos fluidos, e também, se pra, vamos falar assim, ao invés de remediar, né, você prevenir ao invés de remediar. Então, pra prevenir, trocar essa peça, é 300 reais no Mercado Livre, se eu não me engano, e você já faz a troca dela, não custa caro, você coloca uma mais resistente que não vai ter problema nenhum. Quanto ao câmbio, o câmbio é excelente, muito inteligente, troca de marcha num giro baixo, entende o que você precisa e, tipo assim, o problema foi esse mesmo, em algumas unidades, não é todas, e foi isso que aconteceu. Então é melhor prevenir porque a conta é bem salgada, tá bom? Então, nego, qualquer coisa, qualquer dúvida, você me manda, estiver comprando um carro, me manda, o que eu acho que, se vale, se não vale, eu tô aqui pra tentar sanar qualquer dúvida, tá? Às vezes eu demoro a responder, mas não é por maldade, não, é pela correria mesmo. Abraço, fique com Deus, hein, tchau, tchau!